Nós temos também a participação do Frederico Olive, que nós temos a Showtech, que temos as informações com o Frederico Olive. Vamos lá, Davi da Luz. Notícias do Showtech. Oferecimento Agrobiológica e GV Bio. Guilherme, a gente está acompanhando aqui durante esses dias aqui da Showtech a presença de muitos agricultores interessados em fazer o manejo biológico nas suas propriedades. Quais são os principais argumentos que vocês levam para esses agricultores para que eles possam acessar as tecnologias e assim ter mais eficiência nas lavouras? Perfeito. Hoje, pensando nas ferramentas biológicas, a gente vive um momento de crescimento do uso das ferramentas. Então, o produtor que tem acesso, ele quer acessar, mas quando se fala em produto comercial técnico, produto acabado biológico, existe um custo elevado. Então, o produtor se limita em usar maior número de ferramentas, certo? Então, dentro do nosso conhecimento específico do posicionamento correto das ferramentas, junto com a tecnologia da multiplicação farm, a gente consegue melhorar o benefício do uso dessas ferramentas, porque a gente aumenta a quantidade de inócuo por hectare e também a gente consegue viabilizar para o produtor o uso de maior número de ferramentas, viabilizando o aumento da biodiversidade no sistema produtivo dele com um custo menor. Muito bem. O que a gente percebe também é o interesse do agricultor em fazer a multiplicação desses micro-organismos que combatem as pragas e as doenças de forma biológica na sua propriedade on-farm. Como é que é o trabalho que vocês realizam para dar esse suporte aos agricultores? Hoje, a equipe, a gente atua em 18 municípios dentro do estado do Mato Grosso do Sul e a gente conta com 14 consultores de vendas. A gente trabalha com uma venda assistida. Então, o produtor vai estar adequando uma tecnologia nova na propriedade dele. Então, depende de adequação operacional, adequação dos profissionais dentro da propriedade. E isso, os consultores da GVBio trabalham de mão dadas junto com o produtor, junto com a equipe da fazenda, para ter o sucesso no sistema produtivo dele. A GVBio já tem cinco anos de atividade, atendendo uma grande área de produção aqui dessa região do estado de Mato Grosso do Sul. A equipe do Guilherme pronta para atender. Agora, eu queria entender como é que os produtos biológicos estão atendendo a essa necessidade de combater as pragas e as doenças. Como é que vocês estão trabalhando? Como a gente trabalha bem em cima, junto com o produtor, é em cima do monitoramento que a gente tem as tomadas de decisões. De forma preventiva, a gente tem conseguido trabalhar bastante com as ferramentas biológicas, mas de forma, com uma alternativa, um aumento de mecanismo de ações, a gente também tem um manejo integrado, junto com as defensivas agrícolas, que nos permite uma ampliação de aspecto e, consequentemente, uma eficiência maior do que se nós estivéssemos usando os defensivos agrícolas que já estão com moléculas há anos no mercado. Relato de melhoras de eficiência, então, consequentemente, se diminui as aplicações de defensivos químicos, que hoje é o que está elevando o custo da propriedade no sistema de produtivo, e, consequentemente, também o número de aplicações em várias áreas tem reduzido. Muito bem, João Batista. Essa é a mensagem que o Guilherme Afonso Soutier, gerente técnico comercial da GVBio, traz para nós como agricultura sustentável. Quer fazer manejo biológico nas suas lavouras? Vamos se informar um pouco mais. Quer mais informações? Tem o site da Agrobiológica. Você que é do Mato Grosso do Sul, acesse as informações através das páginas sociais ou do site da GVBio, e aí você vai ter maior eficiência de maneira sustentável para o combate às doenças e às pragas das suas propriedades. Obrigado, Guilherme, pelas suas informações. Eu que agradeço. Vamos em frente, João Batista!